Você tá procurando vestido de noiva perfeito, mas não quer gastar muito? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aonde comprar um vestido de noiva maravilhoso. Lembrando que eu comprei o meu nesse site que eu vou mostrar aqui pra vocês. E valeu super a pena, eu não me arrependo de nada. E eu vou mostrar vários modelos de vestidos de noiva pra vocês nesse vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje tá muito especial. Porque nós vamos falar novamente de vestido de noiva, um tema que eu amo. Recentemente eu já dei dicas de como organizar uma festa de casamento. Mas há um tempo atrás eu contei a minha história comprando meu vestido de noiva pelo AliExpress. E também mostrei alguns modelos de vestidos de noiva do AliExpress. Só que eu acho que já tá na hora de fazer um novo vídeo mostrando outros modelos de vestido. E realmente mostrar as dicas que fizeram toda a diferença na escolha do meu vestido de noiva pra vocês. Então eu vou mostrar a tela do meu computador aí. Eu separei alguns modelos que levam em consideração algumas dicas. Quais são essas dicas? Primeiro, gente, não compre vestido abaixo de R$500, tá bom? Não compre. Ah, por quê? Porque pelo que eu vi, pela experiência que eu tive, não são de tanta qualidade. Por exemplo, o vestido era R$1.500 e ele tá por R$300. Aí é diferente, entendeu? Aí é outra coisa. Aí você pode comprar. Se o vestido é R$300, não compre. Porque você pode se arrepender. O tecido não pode ser de tanta qualidade assim. Não vai ser o que você imaginou. Aí, não comprando abaixo de R$500, é a dica de ouro. Outra dica de ouro. Não comprem vestidos que não tenha fotos reais. Ai, mas o vestido que eu amo não tem foto real. E aí, eu compro? É por sua conta em risco. Eu não fiz isso. Quando eu comprei o meu vestido de noiva, eu comprei baseado em compras que outras pessoas tinham feito. Elas colocaram lá. Quando chegou, foi o que eu realmente vi nas fotos das pessoas que compraram. Entendeu? Não foi uma surpresa. Aí, pedi um, chegou outro. Então, procure um que tenha fotos reais. Todos os que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles são acima de R$500 e eles têm fotos reais. Porque seguindo essas dicas, eu acho que dá super certo. Porque foi o que eu fiz. Não adianta eu vir aqui mostrar um vestido de R$100 pra vocês. Um vestido de noiva. E falar que vai ser maravilhoso. Porque não vai. Aí, eu vou estar enganando vocês pela experiência que eu tive acima de R$500. Se ele estiver mais baixo quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ele tenha baixado desde que eu gravei o vídeo ou está em promoção. Lembrando, se o vestido é mais caro, está R$300 por estar na promoção e tem fotos reais, pode comprar que você não se arrepende. Eu acho que essas são as dicas mais importantes a falar sobre isso. Sobre taxa, né, de você estar trazendo produtos da China, eu não sei quanto que está, como que está rolando. Porque tem hora que umas pessoas falam que pode gastar R$50, tem hora que fala que pode gastar R$100. Não deixem pra comprar o vestido de noiva faltando um mês pro seu casamento. Compre o vestido de noiva faltando pelo menos um ano. Ah, mas por que um ano? Porque é melhor. Vai que o vestido chega e tem que fazer ajuste, aí você quer mudar alguma coisa, entendeu? Tem tempo pra você mudar, sabe? Então, é importante. Outra dica. Se você usa R$40, compra o R$42. Se você usa R$36, compra o R$38. E sempre compra número maior. É melhor sobrar tecido do que faltar tecido. Eu sempre falo isso. E é uma dica importantíssima. Porque às vezes ele pode ficar em cima e aí às vezes você ganha peso, por exemplo. Agora, se tem pra cortar, fia, você corta e dá tudo certo. Agora, se não tem pra cortar, aí lascou. Entendeu? Então, dadas as dicas, agora bora pra frente do computador, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que todos os links dos vestidos vão estar aqui na descrição. É só vocês procurarem que tá tudo aqui bonitinho, tá bom? Qualquer dúvida também deixa nos comentários. Se você gosta desse estilo de vídeo, dicas de vestidos de noiva do AliExpress, já deixa seu like, se inscreva. Compartilha esse vídeo com alguma amiga que vai casar ou com alguma amiga que vai planejar o casamento. E agora, bora ver os modelos. Eu separei sete modelos de vestidos, seguindo aquela linha que eu falei pra vocês. Acima de 500 reais e com fotos reais também. Então, bora lá. Gente, olha a beleza desse vestido. Eu fiquei impactada nele. Como vocês podem ver, olha isso, gente. Lindo, lindo, lindo. Só que assim, não dá pra comprar se ele fosse abaixo de 500 e se não tivesse foto real. Como vocês podem ver, ó, ele tá com 36% de desconto. Ele era 800, tá saindo por 515. E aqui tá falando, ó, que o frete, ele tá a 114. Então, assim, tá super compensando. Agora, vamos ver se tem foto real. A gente vem aqui pra baixo, ó. Tem. Olha isso. Gente, olha o vestido que chegou pra pessoa que casou. Olhem a beleza desse vestido. E aqui ainda tem mais uma foto. Olha isso, gente. E tem uma outra foto aqui também. Então, assim, eu super me vestiria nesse vestido se esse modelo fizesse todo sentido pra mim. Se esse vestido tivesse realmente me encantado, sabe? Olha isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá super aprovado. Lembrando que o link dele vai tá aqui na descrição pra vocês. Isso, mas é um modelo que tá super em alta agora. Agora, o próximo vestido é esse daqui, que ele também tá num preço maravilhoso. Ele tá de 875 por 481. Só que aí, ele sai mais barato, só que o frete dele tá um pouco mais caro. Tá 571. Aí, você tem que fazer o balanço e ver se vale a pena pra você ou não. Mas, o vestido é lindo, como vocês podem ver aqui, ó. É um modelo mais... Tô vendo muitas meninas usarem esse estilo de vestido. E aí, tem ele aqui. Olha a beleza do vestido na vida real. Novamente, se esse vestido fizesse todo sentido pro meu gosto, eu compraria, porque ele é belíssimo. E com o frete, ele vai sair ali por mil e pouquinho. Um vestido de noiva. Perfeito. Olha isso. Se você é aquela noiva, né, que não gosta de muitos detalhes, que quer um vestido mais liso. Ele tem um drapeado lindo aqui na frente, né? Tem um detalhe belíssimo e, assim, apaixonado. Por isso que eu trouxe pra vocês. O próximo, ele também, assim, tá um preço perfeito. Porque de 552, ele tá saindo por 331. Lembrando que o frete dele tá 85. Então, eu acho que vale super, super a pena. Eu amei esse modelo. Novamente, é um modelo mais liso, né? Que, como eu disse, tá super em alta nesse ano de 2024. Quando a gente desce aqui, ó. Tem a foto da pessoa que comprou, tá vendo? Usei isso para o meu casamento e foi perfeito. Muito confortável e fiel ao tamanho. Aí, aqui tem a foto dele. Olha que lindo. Igualzinho da foto, tá vendo? Ótimo produto, envio rápido e totalmente recompensado. A pessoa indica, né? Aqui, pelo jeito, a pessoa comprou de outra cor. Tá vendo? Acho que é ele fazendo. Esse daqui, ele é um pouco mais caro. Mas, gente, eu fiquei apaixonada nesse vestido. Ele, de 1971, ele tá por 1.373. Ele tá com 30% de desconto. E o frete dele tá saindo 126. Eu amei esse vestido. Olha isso. Sério. Ele é belíssimo. Aí, você desce para ver a foto real. Gente, ele é tudo isso mesmo. Olha esse vestido. Tá vendo os detalhes? Eu, assim, fiquei apaixonada nesse vestido. Olha isso, gente. Olha isso. Ele é perfeito. Tô igual a foto. Então, assim, se você é uma noiva que tá com um pouquinho mais de dinheiro, se fizesse parte do meu sonho, eu compraria. Porque, realmente, ele tá impecável esse vestido. Esse próximo vestido, eu também fiquei apaixonada. Apesar de ser um modelo que eu não usaria, eu achei muito bonito. E esse preço, gente, de 880 por 535, com 39% de desconto. E o frete, 114. Lembrando que todos esses preços que eu tô passando, eu tô gravando hoje, que é o dia 26 de abril. Pode ser que daqui a alguns meses, quando vocês olharem, fique mais caro ou fique mais barato. Mas eu queria mostrar pra vocês. Essa pessoa aqui, ó, ela fez em outro tom. Mas olha a beleza do vestido. Vocês estão vendo? Olha isso, gente. Já essa outra noiva, ela fez no branquinho. Que, assim, eu casaria de branco, porque eu acho perfeito. E olha isso. Gente, olha a beleza. Olha os detalhes do vestido. Perfeito, perfeito. Daí, vindo aqui pra essa pegada de mais liso, novamente. Só que com um pouco mais de brilho. Eu achei belíssimo esse vestido. Olha os detalhes. Um ponto a falar desse, é que não tem uma foto dele como um todo. Mas se fizesse sentido pra mim, por esse valor de 639, com 68% de desconto, 142 de frete, eu vi aqui a pessoa que comprou, ó, e é muito parecido, tá vendo? Olha o detalhe da manga, o detalhe do cetim. Tanto que a pessoa fala, ó, não posso acreditar na qualidade deste vestido. É realmente incrível. Então, assim, eu arriscaria nesse. Aí, a outra pessoa falou, ó, a qualidade do cetim é boa, a espessura é aceitável, tô muito satisfeita. É lindo e melhor do que a imagem. Então, mesmo não tendo uma foto dele no corpo da pessoa, por essa foto que tem aqui, eu já vejo que é de qualidade e que é igual o anúncio. Eu compraria. E o último, mas não menos importante, um bem princesa que eu amo. Tá com 51% de desconto. Tá dando frete grátis. E ele tá saindo por 583, gente. Olha a beleza deste vestido. Não, sério. Perfeito. Daí, você desce aqui, né? E aqui é a primeira foto dele. Aqui não ficou tão legal a foto, mas dá pra ver que é um vestido bonito. Só que aí, quando você desce aqui, ó, que a pessoa realmente colocou ele inteiro, aí você consegue ter uma noção. Olha que lindo esse vestido, gente. Olha que lindo. Tá vendo todos os detalhes? A renda dele é muito bonita. Eu posso falar com toda propriedade, porque o meu foi com renda. E as rendas da China são, assim, impecáveis, né? Lembrando que aqui a modelo tá com saiote, né? E aqui ele tá murcho, porque eles vendem sem o saiote. Eu tive que comprar, que é o... Aquele tule que vai embaixo pra deixar bem rodado o vestido. Se vocês não quiserem comprar na China, eu comprei o meu na China. Vocês podem alugar. É que na minha cidade não tinha a opção de alugar. Por isso que eu comprei na China também. Como vocês podem ver, gente, se atentem bem a todos esses detalhes aqui, ó. Informações da medida, qual que é o tamanho, tamanho personalizado. Ver, ler certinho o que o vestido tá prometendo. É muito importante. Então, vocês viram? Um vestido mais lindo que o outro. Eu espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, não esqueça do like, de se inscrever, compartilhar esse vídeo com alguém. E até o próximo vídeo! Tchau!